A semana foi dedicada a eles. Em comemoração ao Dia dos Pais, o tribunal estava recheado de atrações. Primeiro foi dar uma paradinha nos trabalhos para acompanhar uma tarde gastronômica. Quem ensinou a receita foi a servidora Deia Barros, que também é cheque de cozinha. Comida de boteco em homenagem ao Dia dos Pais. A gente fez com foco específico para os homens, para que eles venham, se animem e façam isso em casa para receber os amigos. Tira lá a azeitoninha com queijo cortado e amendoim japonês e vamos fazer coisas gostosas. Será que vai ser algum pai cozinheiro daqui? Eu espero que sim, viu? Porque o pessoal, quando o homem vai para a cozinha, a coisa é boa. E teve direito à degustação e tudo. Era cada prato um mais gostoso que o outro. Sensacional. No segundo dia, os servidores aprenderam sobre a história da faca. O curso foi ministrado pelo professor de cutelaria artesanal da UNB, Milton Hoffman, que também trabalha aqui no tribunal. Para o evento do Dia dos Pais, nós viemos fazer um workshop mostrando como se afiam essas facas, né? Que é uma dificuldade que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem facas, às vezes paga caro numa faca, tudo. Mas uma hora essa faca vai perder o corte. E a gente veio aqui justamente para isso. Mostrar como fazer uma afiação correta, né? Sem que você estrague a sua faca. E sabe quem trouxe essa pequena parte de uma coleção antiga de facas artesanais? Foi o Gustavo Engel, cuteleiro há mais de 10 anos e amigo antigo do professor Milton. Gustavo contou uma história bacana sobre uma faca que é relíquia de família. Essa faca aqui, o cabo dela está incrustado com uma pena de madriperola, né? Que era um conjunto que existia uma pena e uma espátula. Então eu tirei, eu usei a parte da pena e pedi a um amigo que é muito hábil escultor que fizesse e reproduzisse uma outra rosa igual a da pena com a lâmina da espátula. E ele fez e nós colocamos uma de cada lado. Então é uma faca Bowie, com um cabo Coff de ébano, ébano africano. E ela tem um modelo de faca Bowie americana, né? E está aí, uma belíssima faca. E lembrando que é a pena que ela era do seu avô, né? Foi, foi, exatamente. Está certo. É um objeto de família, né? Depois foi hora de todo mundo ir para fora do auditório para aprenderem a afiar uma faca. E se engana quem acha que isso é super simples. Tem que ter técnica e jeito. No terceiro dia ocorreu uma apresentação do centro de Krav Maga, de Brasília, na Praça do Servidor do STJ. Cerca de 40 pessoas assistiram a apresentação dos integrantes da Federação Sul-Americana de Krav Maga, com o instrutor Fábio Sardi. Ao mesmo tempo, eu tiro o polegar dele, dou uma pancada na região da traqueia, e meu quadril sobe jogando para o outro lado, devagar. O Krav Maga é a única luta reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal e não como arte marcial. Não há regras ou competições, pois a técnica visa legítima defesa em situações de perigo real.